Assista a seguir Doce Veneno Oferecimento O que é novo pra você? Ser novo é diferente Ser novo é mudar Mudar com você Vinhetas Fictícias O que você está fazendo aqui? Entra Oi, ministra Que sorriso é esse, hein? Tem a impressão que é alguém? Não quer me contar? Não! Eu sou sua irmã Você tem que confiar em mim Só porque você é minha Na verdade, você tem que falar comigo sempre, né? Quem é o garoto? Dá pra você parar de ir pra lá e pra cá? Eu sou muito Vai, fala Vai, por favor, por favor Fala, fala Não, é sério Fala Eu tô namorando Ele é tão lindo Ele é muito lindo, sério Lindo tipo Gato Ele é gato, Fernanda É sério? E quando é que você vai apresentar pra mamãe? Pra mamãe? Ah, eu... Ela é nossa mãe? Então ela tem que saber Quem sabe em breve, né? Bom Fica aí Dorme É isso Beijo 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 Tá bom? Eu vou... Pra cama também Tchau Desculpa É melhor eu ir embora Eu não quis incomodá-la Não Tudo bem Entra, entra Tá? Se eu... Se eu soubesse que... Você... Que estava me contratando eu... Eu não viria Olha Tá Você pode ficar e... Vai pro seu carro quarto amanhã Você começa logo aqui Licença Eu... Tô a despor pra qualquer coisa Mas que merda Vamos ver o fogo do sol E ter a mão Uma estrela só Não é constelação Sem destino Vamos juntos Passear Feito nuvens no céu Derramar a tinta Colorir papel É o vento Que passe Que leva Raio brilho De cor amarela Planta O pé do chão É sério isso? Fernando, Fernando Prode, deixa eu ir Eu te amo, cara Eu te amo Eu não consegui Te esquecer Eu não sei o que você tem Troi, é passado Acabou Você tá com a Clary E aí Você tá com a minha irmã O meu passado é você Você é meu futuro Me solta 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 Escurso Eu ainda sei que ela me quer Eu preciso te contar uma coisa Senta Você sabe o que eu descobri? O que? Aquela fidelha da Fernando A sua irmã gênia? É Aquela do passado? Sim Ela tá trabalhando aqui hoje Está no quarto de Oscar Ah E você não sabe a pior coisa Que eu descobri Aquela fidelha Tem uma filha E sabe de quem é essa filha? Deixa eu pensar Do Troy Do Troy Ou seja Se eu não pensar Se eu não agir, Jamie Eu vou perder essa herança Bom Você vai passar por cima de tudo Nem que eu passe por cima Daquela fidelinha Se você me der Pelo menos 10% Eu te ajudo A acabar com aquela vagabunda 10% A gente vai pegar aquela safada A gente vai Nem que eu elimine Aquela criancinha Aquela Mas é que vocês vão me pagar Ah, só uma perguntinha aí Eu posso judiar Tá perdendo? Pouco me importa Eu preciso Pegar uma hora e fechar Tá Mas é uma começar O que foi? O que foi? Só falar com você um pouquinho É o pai, minha filha Claro, filho O pai entra pra tomar um chá Você quer? Chá de picada? Não, obrigada Eu tô bem E a mamãe? Ah, sua mãe Não sei dela Não deu notícias ainda Tá tudo bem, pai? Ô pai Você Já se aproximou Pela mesma pessoa Que Uma pessoa que você Ama Está com ele? Pê, o que tá acontecendo? Nada É Uma coisa da minha cabeça É que Eu assisti uma série Eu fiquei Não sei Qual é a noite eu conheci Lá vendo você Com essas suas séries novamente Mas respondendo a sua pergunta Sim Seu pai já Teve uma fé Como vocês falam Hoje em dia, né? Com quem? Ah, filho Acho que você não vai Conhece Cuida antigamente Seu pai Cuida antigamente do seu pai Mas Fiquei cegado Foi antes Eu conheci a sua mãe Mas Tô vendo sua carinha Preocupada Não é só a série Que tá te preocupando, né? Mas eu me conheci bem, né, pai? É Também nosso convívio É diário, né, filho O que que tá acontecendo? Eu acho que eu tô me apaixonando com uma pessoa que eu não deveria me apaixonar Me diz, pai O que é o amor? Bom, filha, que eu tenho certeza que tá gostando dessa pessoa Eu sempre Bom, filha, amor é Quando você pensa nessa pessoa 24 horas do dia Quando você já amanhã do dia já pensa na hora que essa pessoa tá fazendo Amor é você querer estar junto com essa pessoa Sabe, se essa pessoa pensa em você Que tá Preocupada com você Eu acho que amar é isso Mas você acha que essa pessoa também te ama? Eu não sei dizer Eu só Eu sinto tanto medo de magoar Amagoar uma pessoa que eu gosto E essa pessoa, quem seria? Ah, velho Se abre pro teu pai O que é que tá afligindo o seu coração? Eu Eu tô gostando Ai, é difícil, pai Eu sei, filha, que é difícil Amor é isso mesmo Mas você primeiro deveria parar e pensar Se o que você tá assistindo pra essa pessoa realmente é amor Eu nunca senti isso por ninguém antes Do jeito que essa pessoa me olha Do jeito que eu penso Tá Quando eu pergunto a você se essa pessoa também tá afim de você? Eu não sei Então digamos que é aqueles amor não correspondido Eu não sei Tem vezes que ele demonstra isso pra mim Mas eu fico assustada Filha, não precisa temer Basta ser você Ser quem você é Se essa pessoa realmente Gostar de você Eu sei que você tá preocupado Não querer magoar alguém Mas você tem que Se decidir, filho Você não pode tá aí Pelo cantar da casa Trancada no seu quarto Chorando Mesmo se essa pessoa Que ela doasse fosse a minha própria irmã É, pai É, pai Oxe, filha Você tá apaixonada pela namorada da sua irmã Eu não sei, pai Pelo trói, filha Poxa, filha Agora eu entendo por que você tá assim Só não falo nada pra ela, pai Não sei Pai Sua irmã precisa saber disso Pai, me promete Por favor Não vai falar nada pra ela Fê Acima de tudo Pai, eu não ouço Eu não posso perder a minha irmã Ela é tudo pra mim Não fala nada pra ela Ela vai entender Ela não vai entender Vai Eu conheço a Clary Quer saber isso? Foi o livro Fernanda Fernanda Ai, gente Filha Oi, pai Você tá lenda, filha Eu sei Você tem visto a sua irmã, Fernanda? Hum... Não Filha, senta aqui A gente precisa conversar Acima de tudo, filho Acima de tudo Saiba que sua irmã te ama Pai, você tá bem? Eu tô, filha Só tô preocupada com as coisas Mas é normal Eu só quero que você saiba Que sua irmã ama muito você Hum... Viu? Tá Não faz nada, te ama Ela jamais iria fazer Nada pra te magoar Não que ela fosse magoar você, filha Ah, isso é Seu pai tá falando bobagem É a falta que sua mãe tá fazendo Pai Do que que você tá falando? Nada, filho Eu acho que eu não deveria falar Não, mas agora você vai ter que falar Não, filho É coisa de sua irmã Associaia seu coraçãozinho Pai Você tá muito bonita Eu não quero estragar seu dia Na boa, fala Ah, filha É a Fernanda Ele tem a Fernanda pronta Ou mais uma, né? Não Dessa vez existem razões Que nem mesmo a própria razão Pode dizer o que é A sua irmã e o Troy O Troy? Sim, filha Hum... Não tô entendendo Filha, mas Eu vou te contar Mas saiba Que é muito difícil eu contar pra você Mesmo sua irmã Eu sei que ela vai me odiar Pelo que eu vou fazer Mas a sua irmã Estava apaixonada pelo Troy Para pra ir de graça Não é graça, filha Ela mesmo me contou ontem À noite Estava desesperada Não sabia o que fazer Tinha esse sentimento louco Pelo seu namorado Mas ela queria matar esse sentimento Porque não queria te magoar Só que esse sentimento Foi crescendo dentro dela E ela não estava suportando Pai, você... Tá tomando alguma coisa? Tomou hoje algo? Não vai te fazendo muito bem Filha, você sabe que faz tempo Que eu parei de beber Tá, mas Cada um dos seus vícios, né? Clé Ainda sou seu pai Eu sei E eu estou preocupado com você E com sua irmã E por estar preocupado É que eu queria Poder ter essa conversa com você Pai A Fernanda nunca faria uma coisa dessa comigo Eu sei que não, filha Mas a Fernanda está sofrendo E você precisa entender o lado dela O coração Ninguém manda no coração Ah, manda sim Porque se ela realmente me amava Se ela não estaria apaixonada Pelo meu namorado Eu sei Porque eu tentei falar com ela Tentei dizer a ela que ela esquecesse Mas ela está meia do tempo Falei pra ela que ela sentasse pra falar com você Tivesse essa conversa com você Que eu estou tendo com você Só que ela está nervosa Ela está preocupada de perder o seu carinho E o seu respeito Isso não justifica nada Cré A Fernanda ama você Acima de tudo Ela é sua irmã Ela não me ama Ama, Cré Somos uma família Precisamos estar juntos Precisamos estar cada vez juntos A sua mãe Ela tem os defeitos dela Como eu também tive Ah, nossa Como eu queria que sua mãe Estivesse aqui pra ter essa conversa Com certeza Porque quando ela aparecer Ela não vai estar mais aqui Como assim, Cré? O que você sabe da sua mãe, Cré? Nada Cré, volte aqui Ora, ora Olha quem aparece aqui E aí, Cré? Beleza? Vem que já viu minha irmã, né? Vi Mas e daí? Então, o que você veio fazer aqui? Me arrependi Você se arrependeu Tu sabe que tu não me esqueceu ainda Ah, você é tão engraçado, Tré Eu sei que você chora Eu? Eu choro por você? Você tem certeza disso? Absoluta Tem mesmo? Uhum Ha Mas aí Eu larguei aquela pobreta toda E a mulher aqui é você Ah, então você lembrou da mulher? É, você é muito ocupada com trabalho, né? Mas que mulher que não é, né? Eu não sou fácil, Tré Ah, você foi Pra mim você ainda é Vai, Clé Volta pra mim Você sabe que eu te amo Não Eu não já falei que eu não sou fácil Você me magoou E muito Você me magoou muito Sabia que mulher Deixar o cara sem sexo Três dias Da, é Da separação? E foi o que realmente aconteceu Eu já disse que eu sou uma mulher difícil Por quanto tempo? Por muito tempo Que pena Então eu já trago um presente pra você, né? Mas beleza Não, calma Uma coisa não impede a outra, né? E aí? Você veio aqui só pra falar comigo? Ou isso? É, lógico Me reconquistar na mulher Você é minha mulher, de verdade Tá esperando o dia então? Vamos, vamos 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 Com você Tudo fica tão leve Que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco O vazio se completa O errado se acerta Quebrado Conserta É assim Tudo muda mesmo Sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pá, 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 Pá Você está assistindo Doce Veneno Oferecimento O que é novo pra você? Ser novo é diferente Ser novo é mudar Mudar com você Vinhetas Fictícias A CIDADE NO BRASIL Mudar com você Vinhetas Fictícias Mudar com você Vinhetas Fictícias Mudar com você Vinhetas Fictícias A CIDADE NO BRASIL 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 não é nada para você, ele não está te agarrando bem, sou eu pai oi filho, como é que você vai estar? oi meu filho, estou aqui, estou tentando fazer o meu cachorro, mas não consigo onde é a Clare? me virou com você? a Clare e ela, ela mandei o rinho na frente, porque porque ela não queimeu o senhor, ela mandou eu pegar os papéis e pedir o senhor sair de casa, para ela poder vir eu sinto muito pai, se eu pudesse fazer alguma coisa, você não pode fazer não, eu sempre fui assim né pai vai ter que aceitar, vencer no destino meu, se eu soubesse, eu quero deixar na casa o teu nome agora, esse é o destino do senhor vai para ele, vai dar pelo que fez no passado esse tipo, hoje em dia não o que euаботava eu vou pegar a minha esposa e vou embora, para que ela não quer me ver, eu vou embora mesmo. Não se preocupe não filho, se o velho pai vai ficar bem assim, tá? Eu tomo conta de você, quero que você seja feliz, tá bom? Eu e seu pai falhamos muito com você, cara. Sim, sim. Bom filho, eu também amo você, se for qualquer coisa, tá? Ainda mais filho, tchau filho. Clary, oi, o papai já me deu os papéis, você pode vir já, ele já vai sair de casa. Tá, eu espero você. Tchau. É um vento que passa e que leva, raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. É seu! Tudo meu! O amor tudo volta na terra, arco-íris de cor amarela, planta o pé no chão. O amor tudo volta na terra, arco-íris de luz... Oi, eu me chamo Juliana. Eu moro também a prima Filipa. E eu tenho um namorado, o Adriano, que tem um irmão gêmeo, o Rodrigo. Só que ele acha que o Rodrigo gostou de mim. Ele pode estar até gostando de mim, mas o meu coração é só seu, somente seu. Eu me chamo Rodrigo. Eu moro com meu irmão gêmeo, o Adriano, mas a gente não se dá muito bem não. Mas eu te garanto uma coisa, isso não vai ficar assim. Eu ajudo um amigo a conquistar uma menina. Mas é claro que a gente vai ter que arrumar algumas coisas para fazer, né? Em troca disso, eu recebo. Uma parte pelo serviço que você está me prestando. Meu Deus, eu não aguento mais ver a minha melhor amiga sofrendo por amor. Eu fiquei sabendo que ela terminou com o namorado dela, porque o irmão dele também é a fim dela. Ah, pelo amor, né? Onde já serviu deixar de estar ao lado do amor dela por conta de outros que só querem a infelicidade deles? Dia 1º de agosto, 8 e meia da noite, Amor Sem Lei está chegando aqui, no TV Chamadas HD. Um dia um crypt ska com meu irmão, no TV Chamadas em seguimos lá, é um domínio e faz umiro que teja inscrever a seus novos porque vou fazerองas. Oh, olha... Um número de battles. Um número que teja sequenciar peloأنos e Israel. Um número levanteieren para se preparar para estar para tu novos. Fazendo as duas ouvidas dez, fizermos e Outros que as retoram do amorада. O que é isso? 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 O que é isso?